Trago boas notícias pro console portátil Mew Mini. Ele agora é capaz de rodar Super Mario 64 de Nintendo 64. E nesse vídeo eu vou te explicar como que isso é possível. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz o saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Esse vídeo que a gente vai analisar hoje é do canal 8-Bit Stick. Tem link dele aqui na descrição. Vai lá, se inscreve, de repente comenta no vídeo dele que você chegou através do meu canal. É um canal pequeno e com certeza toda ajuda é válida. Até onde eu saiba, ele foi o único capaz de rodar Super Mario 64 aí dentro. E isso é possível porque esse jogo especificamente já foi 100% decompilado pela comunidade Retro Gamer. Quer dizer que existe uma engenharia reversa total desse jogo. E já é possível instalar ele praticamente em qualquer computador Windows, Linux e em qualquer console portátil também. E isso é diferente de emulação, tá? A emulação, eles têm que simular todo o hardware do Nintendo 64 e isso acaba consumindo muito mais processamento. Rodar um port é muito mais leve do que emular. Port, pra quem não sabe, é quando consegue trazer um jogo de uma plataforma pra rodar nativamente em outra plataforma. Tem muitos jogos de Windows que a gente consegue rodar dentro dos consoles portátiles da Umbernic, da Polkiri. Eu mesmo já fiz vídeo ensinando a instalar esse jogo dentro do RGB 10 Max. E agora, a gente tem ele disponível dentro do Mio Mini. Eu adoraria dizer que esse é o menor console do mundo rodando o Mario 64, mas não seria verdade. Tem um console ainda menor capaz de rodar o Mario 64, que é o Funky Ass. Um clone do Game Boy Advance SP, mas muito pequenininho. Ele também já é capaz de rodar o Mario 64, mas agora dentro do Mio Mini, isso sim é novidade. E as boas notícias não acabam por aí. Esse ano, o Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64 também foi portado pra PC. Eu já fiz um vídeo ensinando a instalar ele em PC. E é só questão de tempo até criarem algo idêntico ao que vocês estão vendo aqui na tela. Zelda Ocarina rolando em todos os consoles portáteis. Dá pra observar aqui na tela que a resolução da imagem tá bastante legal, todo o texto tá muito legível. Os botões estão 100% mapeados, o que também é fantástico, porque... O controle de Nintendo 64 tinha muitos botões. Muito mais do que o Mio Mini. Mas o port, ele já é todo pensadinho pra que esses botões sejam mapeados nos lugares certos e a gente possa jogar sem problemas. Em alguns casos, não sei se é o caso aí dentro, eles mudam até algumas imagens dentro do jogo, pra se igualar os botões que a gente tem naquele console portátil específico. Em breve, eu pretendo fazer aqui no canal um tutorial ensinando a instalar o Super Mario 64 dentro do Mio Mini. E vamos torcer pra que esse ano ainda chegue o Zelda Ocarina of Time pros consoles portáteis. Isso eu acho que é um dos portes mais aguardados do ano. Se você tem dúvidas e quer aprender mais sobre o Mio Mini, eu tenho uma comunidade do Discord com mais de 3 mil retrogamers. E lá tem uma galera que manja muito mais do que eu. Recomendo que você vá lá, tem link aqui na descrição. E também aqui no meu canal, eu vou sempre trazer as novidades sobre os consoles portáteis. Então, se você quer ficar por dentro delas, recomendo que você se inscreva aqui e clique no sino de notificação. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre esse port. Que outros portes você gostaria de ver dentro dele no futuro. Lembre de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto. No Instante. Beijo. Tchau.